Trava zap, é o crime, ei, ei Hoje eu tô bolado, tenho online mais tarde Que se foda nessa porra, hoje eu vou travar zap Vou travar o motor, hoje eu vou travar zap Se eu like chutar, nunca mais vai usar o celular Porque meu box tá bolado, cheio de trava no grupo Se você debloca, meus parceiros fica puto Trava de iPhone, vai tricar teu celular Faxa ultra vazada, preparada pra espalmar a pix Hoje eu tô bolado, tenho online mais tarde Que se foda nessa porra, hoje eu vou travar zap Vou travar o motor, hoje eu vou travar zap Se eu like chutar, nunca mais vai usar o celular Porque meu box tá bolado, cheio de trava no grupo Se você debloca, meus parceiros fica puto Trava de iPhone, vai tricar teu celular Faxa ultra vazada, preparada pra espalmar a pix Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Yeah, yeah, MKJ, yeah, yeah, yeah